E eles não vão Enquanto eu lavo a cara nessa pia suja Meus irmãos cozinham crack nesse cooktop Vem ver Talvez você se assuste com a cadência Que essas vozes tocam na sua TV Quero poder se olhar do lado esquerdo do cardápio Relaxa e brinda amor como eu morro Porque estamos com vida Imperial na sacada Você de chaco cinza Tem estrago nesse plan de um fino China E os policia na amiguda Na esquina de baixo Baby se é tão linda Rebola no ritmo do baixo Se a minha autoestima é alta É porque nós veio de baixo E adivinha eu vou comprar uma TV Do tamanho da sua bunda quando enriquecer é claro É só uma fase ruim brinda Não temos tempo a perder Amor não vejo saída Eu vou voltar a vender É pra salvar as esquinas Eu não posso perder Talvez eu perca a minha vida Não custa nada A praga da maçã se tornou um problema crônico Fê Eu não confio mais ninguém Prefiro mesmo é andar só A aprovação dessa society nunca entrou no repertório Enquanto eu bolo outra trama pra fugir do manicômio Eu compro outras vidas vou no meu próprio velório Se eu dou umas risadas você me chama de irônico Me xinga pede sexo ainda dorme com a minha polo Te acho tão gostosa baby você não sabe do tanto O tamanho da sua raba às vezes até me causa espanto Sou criado nas ruas onde pera o pranto Onde nascem maus sonhos ao fechar negócios Ao fechar meus olhos é melhor ter um canto E eles não vão, tive que partir E eles não vão me encontrar E eles não, 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 não E eles não vão, tive que partir E eles não vão me encontrar E eles não, 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 não Quanto maior o ego maior vai ser a queda Vocês podem ver o show enquanto meus irmãos celebra Se a porta não fechou pode ir pra que nós se engedra Piscou, tô na sua tela De ouro e moletom ou de vagabundo elegante Baby vamos fugir Essas ruas do meu bairro são sujas É de bulgim Suco de laranja ela jogando pra mim Enquanto rola esse groove Amor eu não preciso de uma cônjuge Só alguém que ajude atendo o telefone Meus mano vem de longe eu tô sempre fora da cidade Joga mais um droga desse blunt Baby cê sabe que a verdade dó Sempre foi um mole focado no que é relevante Então nem fala de mim pra esses seus amigos boy E eles não vão, tive que partir É só uma fase e um brinde Não temos tempo a perder E eles não vão, tive que partir Amor não vejo sair Eu vou voltar a vender Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti